No tag de volta galera, vamos acompanhar então agora a entrevista coletiva de Renato Portaluppi após o jogo Grêmio 2 e Guarani 0. Lembrando, os melhores momentos vocês podem ver no vídeo anterior que eu postei aqui, comentei sobre o jogo e mostrei todos os lances. E outra coisa galera, a entrevista coletiva aqui, eu peguei toda a parte que eu encontrei, não foi hoje transmitido pelo canal do Grêmio, acredito por direitos de imagem, algo do tipo, não teve, então nada apresentado lá no canal do Grêmio, mas a gente conseguiu localizar aqui pelas imagens da Comebol mesmo, beleza? E outra coisa galera, pra quem joga videogame, principalmente PS4 ou PS5, quer comprar jogos de qualidade, de confiança de uma loja, entra na WP Games, eles tem Instagram e também tem um site, eu vou deixar o link aí na descrição, cara, é sensacional, vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho do que é a WP Games, tá galera? Porque tipo assim ó, eles são um, não só uma loja por estarem patrocinando o canal e tal, mas não é por conta disso galera, eu já conhecia a loja, já comprava deles, então não é uma loja que de repente apareceu do nada, não galera, é uma loja que já tem nome e tem os preços muito bons, então eu quero que vocês entrem lá e acompanhem, acompanhem não né, sigam, pra vocês não perderem uma promoção quando eles estiverem fazendo ou algo do tipo, beleza? Então é isso aí, WP Games, entra aí no link na descrição, tanto no Insta como também lá no site deles, fechou? Curitada, então sem mais delongas, vamos olhar então agora a entrevista de Renato Portaluppi. Como aconteceu hoje e jogando com linha alta, nós temos espaços pro contra-ataque e por isso que muitas vezes a bola longa, ela é bem-vinda, como aconteceu no nosso primeiro gol, então o importante é a equipe ter vários tipos de jogadas, porque a gente trabalha a bola, a gente chega no ataque, a gente finaliza, temos a bola longa, principalmente como falei, pra aproveitar a velocidade dos nossos atacantes, e hoje mais uma vez a gente fez, desses dois tipos de jogadas, os dois gols. Então o grupo tá de parabéns pelo resultado conquistado aqui no Paraguai. Rafael Peifa, Rádio Guaíba. Renato, você já esperava um jogo de tão pouco espaço, imagina que pelo resultado terá mais espaço no jogo da volta? Bom, acho que antes de responder essa pergunta, eu gostaria de homenagear o meu grande amigo Maradona, eu já fiz homenagem usando a camisa dele. Foi um grande amigo que eu perdi, o mundo perdeu um gênio, uma lenda, e hoje é um dia realmente que eu tô muito triste. Então eu dedico essa vitória ao Diego Guito, ao Maradona, que todas as vezes que conversei com ele foi um grande amigo, tivemos momentos maravilhosos juntos, então que Deus o tenha e que Deus conforte os seus familiares. Quanto ao jogo da volta, a gente começa a pensar no jogo da volta na próxima quarta-feira, a partir de amanhã eu já começo a pensar no nosso jogo que nós temos pelo Campeonato Brasileiro diante do Goiás, que é mais uma decisão pra gente. Vamos esquecer essa vantagem que a gente conquistou aqui no Paraguai, e a partir de quarta-feira eu começo a preparar a equipe que vai enfrentar o Guarani, na volta de mais de 90 minutos. Então, amanhã eu já conversei com os jogadores, e vai ser folga pra eles, até porque eles estão uma semana longe de suas famílias, mas a partir de sábado eu já começo a pensar no Goiás, e a partir de quarta-feira, aí sim eu volto a pensar no Guarani. Ángel Benítez, Rádio Cáritas 680 AM. Qual é a maior virtude do equipe? Nós temos várias virtudes, mas eu acho que o mais importante de tudo é o nosso ambiente. Eu sempre falo que estou à frente desse grupo, mudando algumas peças, algumas peças indo embora, outras peças chegando. A gente sempre escolhe os jogadores que a gente vai botando o grupo a dedo, e todos os jogadores que chegam, eles chegam com a mesma vontade que estão aqui. Nosso ambiente é muito bom, nunca tive um problema sequer com qualquer tipo de jogador, durante quatro anos e meio, praticamente. Então, o ambiente de trabalho é tudo. Nós temos uma união muito grande, do presidente e ao roupeiro, todos os departamentos unidos, todo mundo buscando o melhor pro clube. mesmo nos momentos ruins que a gente passou há algum tempo atrás, que nós não estávamos tão bem. Eu falei para o nosso torcedor que tinha que ter calma, tranquilidade, que eu sempre confiei e sempre vou confiar no meu grupo. A resposta está aí. O Grêmio vem disputando três competições e está muito bem nas três. Obrigada, professor. Agradecemos ao professor. E aí? Bem demais! Bem demais! Cara, primeiramente, essa homenagem que o Renato fez aí para o Maradona, não só por ser o Maradona, né? Por ser um dos maiores da história do futebol, mas por ser já amigo do Maradona, né? Foi uma homenagem linda, cara. Ele entrar com a camisa da Argentina, escrito atrás ali o nome e o número, né? Maradona 10, cara. Sensacional! E muito bom ele ter falado também que ele dedicou essa vitória para o Maradona. Muito bom, muito bom. Cara, sensacional. Renato Portaluppi, falem bem, falem mal, mas não adianta, cara. Nada irá mudar, assim, do que eu penso sobre ele. Renato é ídolo, ídolo massa do Grêmio, merece o respeito. E ele está querendo trazer um título esse ano. E eu tenho certeza que vai trazer. Eu sei que vocês também confiam nisso. Beleza, cruzado? O vídeo vai ficando por aqui. A entrevista hoje foi bem curta, porque não teve... Não sei o porquê, mas foi só algumas poucas perguntas mesmo que mandaram lá para ele. Fechou, cruzado? Então é isso aí. Um forte abraço. Se inscreve no canal, que é muito importante. Está aparecendo aqui, ó, o botão de inscreva-se. Clica no inscrever-se, vermelhinho. E depois clica aqui, ó, no botãozinho do sininho para vocês ativarem as notificações e receberem sempre os vídeos aí quando sair. Fechou? Um forte abraço, então, galera. Até o próximo vídeo. Falou. Fui. Fui. Fui.